Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo de física para o Enem. O assunto selecionado hoje é movimentos retilíneos. Então, para você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, que ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, curta, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos, isso é importante para fortalecer o canal e para vocês estarem me ajudando nessa árdua e prazerosa tarefa que é divulgar o conhecimento. Então, vamos lá pessoal, olha só, o vídeo de hoje basicamente irei falar para vocês aqui a respeito do movimento retilíneo uniforme, mais conhecido na física como MRU. Pessoal, esse movimento ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. O que significa dizer velocidade constante? Significa dizer o seguinte, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre sempre a mesma distância. Um bom exemplo de MRU é quando estamos viajando em uma estrada plana e reta e o velocímetro indica sempre a mesma velocidade. Então, olha só pessoal, por falar em velocidade, aí basicamente vem o primeiro conceito de MRU, que é o conceito de velocidade média, que basicamente todos nós já estamos carecas de saber do que se trata. Mas vamos lá pessoal, relembrando aqui, olha. A velocidade média, gente, o valor da velocidade média, melhor dizendo, ele é encontrado dividindo-se a variação do espaço, que é o Δs, pelo intervalo de tempo, que é o Δt. Então, basicamente, nós temos essa fórmula aí, né? Vm igual a Δs sobre Δt. Velocidade média é o espaço sobre o tempo, como nós dizemos, tá? Onde Vm é a velocidade média, Δs é a variação do espaço e Δt é a variação do tempo, né? Só lembrando aí que na física essa letra grega, o Δ, representa a variação, tá? Uma observação importante aí, que vocês não podem se esquecer, é que dentro do sistema internacional, tá? A unidade da velocidade média, ela é dada em metros por segundo, mas ela pode aparecer aí nos textos de vocês, né? Nos exercícios, como quilômetros por hora, centímetros por segundo, entre outras unidades, tá? Olha só, gente. Tá? Então, pessoal, basicamente, aí tem um exemplo, né, que eu trouxe pra vocês, que é pra ir, a gente já ir praticando, né? Relembrando, treinando essa questão de exercícios, né? Lembrando aí que a física, ela está muito relacionada à matemática. Gente, olha só. Então, eu trouxe esse exemplo aí pra vocês, que diz o seguinte. A distância entre as cidades de Triste e Alegre é de 300 quilômetros. Qual a velocidade média de um carro que saiu de Triste e chegou em Alegre em 5 horas? Então, gente, olha só. Vamos imaginar que a situação existe em duas cidades. Uma cidade é chamada Triste e a outra cidade é chamada Alegre. Entre elas, existe um espaço, né? Existe uma distância aí de 300 quilômetros, tá, pessoal? Então, esses 300 quilômetros, olhando lá pra nossa fórmula, né, da velocidade média, seria o nosso ΔS, né? A variação do espaço. E aí, ele está perguntando aqui qual é a velocidade média, né, de um carro, né? Um veículo que saiu da cidade triste e chegou em Alegre nesse intervalo de tempo aí de 5 horas. Então, basicamente, né, basta nós dividirmos, né, o espaço pelo tempo. E aí, nós iremos encontrar a velocidade média. Então, olha só. 300 dividido pra 5 dá 60, né? Como a unidade aqui no comando da questão está falando em quilômetros e horas, a unidade aqui vai ficar quilômetro por hora. Então, a velocidade média aí é 60 quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Então, agora, irei falar com vocês aqui a respeito de velocidade instantânea. Gente, olha só. A velocidade instantânea é o valor da velocidade para o intervalo de tempo extremamente pequeno, representada por V. Então, a velocidade instantânea, ao contrário da velocidade média, ela não é representada por VM, tá, gente? E somente pela letra V. É a velocidade que nós vemos no velocímetro de um carro, por exemplo. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. A velocidade média é igual à velocidade instantânea para tempos, para intervalos de tempo extremamente pequenos. E aqui eu trago um outro exemplo pra vocês, tá? Aqui um exemplo pra nós descobrirmos velocidade média e velocidade instantânea. E o exemplo diz o seguinte. Um nadador em nado livre percorre a distância de 100 metros em um tempo de 50 segundos. Considerando sua velocidade constante durante todo o percurso, determine letra A a velocidade média e letra B a velocidade instantânea. Pessoal, olha só. Respondendo a letra A. A velocidade média nós encontramos através da fórmula que eu já comentei com vocês. Delta S sobre delta T. Então, nós sabemos que o delta S é a variação do espaço e o delta T é a variação do tempo. O comando da questão nos diz o seguinte, né? Um nadador em nado livre, ele percorreu um delta S, né? Uma distância de 100 metros em um intervalo de tempo de 50 segundos. Então, aí não tem muito segredo. Basta dividir 100 por 50, que dá exatamente 2. Ou seja, a velocidade média do nadador, aí nesse caso, é 2 metros por segundo. Como nós estamos falando, né? Pra resolver a letra B aí, né? Que quer saber a velocidade instantânea. Como nós estamos dentro de uma questão de MRU, o valor da velocidade instantânea também será igual a 2 metros por segundo. Tudo bem? Lembre-se, né? Que no MRU, o valor da velocidade sempre vai ser constante. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa videoaula. Gente, olha só. Falar agora sobre algo extremamente importante dentro desse assunto aí de MRU, que é a função horária da posição. Gente, olha só. A função horária da posição, ela é encontrada substituindo naquela fórmula, né? De velocidade média lá, na fórmula de velocidade. Nós vamos substituir o ΔS por S menos S0, que nada mais é do que o espaço final, menos o espaço inicial, na equação da velocidade. Então, dessa forma, temos igual como está mostrando aí no slide pra vocês, né? Substituímos aí o S menos S0 no lugar de ΔS, tudo bem? E aí vai aparecer essa fórmula aqui, né? Que é S igual a S0 mais V vezes T. Mais conhecido aí de vocês como sorvete, né, gente? O famoso sorvete. Essa é a função horária da posição. Onde? O S significa a posição final. O S0 significa a posição inicial. O V representa a velocidade. E o T representa o tempo. E aí vem mais um exemplo pra vocês, tá? Um exemplo importante aí pra nós estarmos trabalhando com essa questão da função horária da posição do MRU. Gente, olha só. Exemplo. Um móvel em movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função horária. S igual a 20 mais 3T. Considerando que os valores estão no sistema internacional de unidades, o que significa dizer isso? Que os valores estão no sistema internacional de unidades? O espaço tem que estar em metros, a velocidade tem que estar em metro por segundo e o tempo tem que estar em segundo, tá, gente? Nunca mais esqueçam disso. E mais uma vez, toda vez que falar em movimento retilíneo uniforme, a primeira coisa que tem que vir à mente de vocês é que a velocidade é constante, tá? Então aí, olha só. Determine, letra A, a posição do móvel no instante inicial do movimento. Então, olha só, gente. E a letra B quer saber a sua posição, né? A posição desse móvel após 50 segundos. Vamos lá, resolver a letra A, gente. Olha só. Pessoal, para resolver a letra A é bem simples, né? Basta pegarmos a função horária do móvel que foi dado no comando da questão, que é S igual a 20 mais 3T, e compararmos com a função horária do MRU, que é a fórmula do sorvete, tá? Então, fazendo essa comparação, nós percebemos que a posição do móvel no instante inicial, isso é no instante S0, equivale a 20 metros, né, pessoal? E para resolver a letra B, basta nós substituirmos o tempo que ele deu na letra B, que é 50 segundos, no lugar do T. Então, vai ficar o seguinte. S igual a 20 mais 3 vezes T, substituindo 50 no lugar do T, fica 3 vezes 50, que dá 150, mais 20, dá 170 metros, tá? Então, a posição do móvel após 50 segundos é 170 metros. E aí, pessoal, olha só, a gente vai agora ver a questão dos gráficos, né, dos gráficos do MRU, que é um assunto extremamente importante, que geralmente vem aí nas provas de vestibular, nas provas de Enem. E aí, olha só, pessoal, o gráfico do MRU, que é um gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai apresentar essa característica, essa peculiaridade, né? Pelo fato da velocidade ser constante, ela está representada aqui por essa linha azul, né? Vocês percebam que não há variação aí na velocidade, né? Realmente, a velocidade, ela se mantém constante durante todo o tempo. E agora, nós vamos ver a questão aqui dos gráficos do movimento progressivo e do movimento retrógrado. Vamos dar uma relembrada aí nessa questão de movimento progressivo e movimento retrógrado. Gente, olha só, se um móvel se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória, o valor do espaço aumenta com o passar do tempo, e com isso, o seu deslocamento escalar é positivo. Nesse caso, o movimento é classificado como progressivo e a velocidade é positiva, ou seja, V é maior do que zero. Por outro lado, se o móvel se desloca no sentido contrário ao da orientação da trajetória, o valor do espaço diminui com o passar do tempo, e com isso, o seu deslocamento é negativo. Nesse caso, o movimento é classificado como retrógrado e a velocidade é negativa, né? V é menor do que zero. Vamos compreender isso melhor olhando aí nessa figura, gente, olha só. Nessa figura nós temos dois veículos. Um está se deslocando para a direita, o outro está se deslocando para a esquerda, né? E bem no meio, entre esses dois veículos, nós temos um marco, né, de posição que indica quilômetro 160. Então, olha só, pessoal. Se vocês olharem melhor aí para a figura, vocês verão que aí embaixo tem uma seta que diz o seguinte, orientação da trajetória. Então, nesse caso, a trajetória, ela está orientada para a direita. Então, o veículo que se desloca também para a direita, o movimento dele, nós diremos que o movimento dele é progressivo, pois ele está no mesmo sentido da trajetória, tá? Percebam aí que o valor da velocidade desse veículo é 70 km por hora e antes do 70 não há nenhum sinal, né? Significando que a velocidade é positiva. O outro veículo, ele está se deslocando de forma oposta, né, a orientação da trajetória. A trajetória está para a direita e o veículo está se deslocando para a esquerda. Então, nesse caso, o movimento desse veículo é um movimento retrógrado, tá, pessoal? Percebam que a velocidade dele, existe um sinal de menos antes dos 70 km por hora, tá? Esse sinal de menos significa dizer o quê? Que esse veículo está se deslocando para a esquerda. está se deslocando de forma contrária à orientação da trajetória, né, o que caracteriza o movimento retrógrado. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, né, alguns exercícios de vestibular para fixar melhor essas ideias, tá? O primeiro exercício diz o seguinte, da PUC, né, de Minas Gerais. Um homem caminhando na praia deseja calcular sua velocidade. Para isso, ele conta o número de passadas que dá em um minuto, contando uma unidade a cada vez que o pé direito toca o solo e conclui que são 50 passadas por minuto. A seguir, ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito e encontra o equivalente a seis pés. Sabendo que três pés correspondem a um metro, sua velocidade suposta constante é... Então, gente, olha só, é uma questão não tão fácil de ser resolvida, é uma questão que precisa de uma certa paciência, né, um certo raciocínio lógico. Então, vamos lá, pessoal, olha só, as alternativas aqui de A a E, elas estão com a unidade toda em quilômetros por hora. Tudo bem? Então, isso aí já é um começo para vocês, né? A resposta de vocês, ela tem que ser em quilômetros por hora. Vamos lá, pessoal, solução, tá? Então, olha só, de acordo com como nós vimos no comando da questão, e aí vocês podem dar uma pausa no vídeo, né, sempre que vocês tiverem dúvidas, para voltar a reler, né, o comando da questão. Pelo comando da questão, nós sabemos que cada três pés desse homem equivale a um metro. Cada passada dele tem seis pés, então, se a cada três pés nós temos um metro, então, em seis pés, né, que representam uma passada, nós teremos dois metros. Porém, ele deu cinquenta passadas, então, nós vamos multiplicar esse cinquenta pelos dois metros, de cada passada. Isso vai dar um total de cem metros por minuto, tá, gente? Então, em cada minuto, esse homem, ele percorre cem metros, tá? Então, a velocidade dele ali, a velocidade instantânea, ou velocidade... É, a velocidade instantânea, tá? Cem metros por minuto. Tudo bem? Pessoal, olha só. Agora, para nós acharmos aí, né, a velocidade dele em quilômetros por hora, nós vamos fazer algumas transformações aqui utilizando regra de três. Vamos lá, pessoal. Nós sabemos que cada mil metros nós temos um quilômetro, tá? Eu vou transformar o espaço percorrido por ele que foi cem metros. Eu vou transformar esses cem metros para quilômetros e depois vou transformar um minuto para hora. Porque o comando da... Porque as alternativas, né, de A a E, elas estão em quilômetros por hora. Vamos lá. Então, mil metros equivale a um quilômetro, porém, ele percorreu cem metros. Então, cem metros em quilômetros, né, fazendo aqui todas as operações algébricas, né, da matemática, nós veremos que o espaço percorrido por ele foi 0,1 quilômetro, tá, pessoal? Ou seja, cem metros equivale a 0,1 quilômetro. Através de uma regra de três simples, tudo bem? Agora, vamos transformar um minuto, né, para horas. Gente, olha só. Sabemos que uma hora equivale a 60 minutos, né, ou 60 minutos equivale a uma hora. Porém, ele percorreu um minuto, tá? Então, vamos ver um minuto em horas quanto é que dá. Fazendo aqui todos os cálculos, né, da regra de três, veremos que o tempo um minuto equivale aproximadamente ali 0,017 horas, tá? Agora, vamos pegar esses dois valores e jogar na fórmula do sorvete, né, na fórmula do MRU, a função horária do MRU. Então, olha só, vou substituir ali o 0,1 no lugar do espaço final, né, o espaço inicial, eu vou dizer que é 0, tá? Tá começando o movimento. A questão, o comando da questão não fala nada sobre posição inicial, então a gente já considera 0. A velocidade, eu vou deixar, né, o V aí, porque é justamente isso que nós queremos encontrar, e vou substituir ali no lugar do T o tempo, né, 0,017. E aí, pessoal, olha só, né, esse tempo, ele passa dividindo, ele passa dividindo o espaço, e aí fica a questão, né, a fórmula fica da seguinte forma, a velocidade é igual a 0,1 dividido por 0,017. Isso aí, você fazendo esse cálculo, dá aproximadamente 6 km por hora, né, portanto, a alternativa correta é a letra C, tá, pessoal? Então, vocês percebam que para resolver essa questão, nós precisamos primeiro delimitar a questão, tirar os dados importantes, fizemos, trabalhamos com regras de 3, e em seguida aplicamos na forma. Vamos para a próxima questão, gente. Uma questão, né, a questão de número 2 é a questão da Mackenzie, a questão diz o seguinte, a figura mostra em determinado instante dois carros A e B em movimento retilíneo uniforme, tá? O carro A com velocidade escalar de 20 metros por segundo colide com o B no cruzamento C. Desprezando as dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é letra A, 12 metros por segundo, letra B, 6 metros por segundo, né, letra C, 10 metros por segundo, letra E, 4 metros por segundo, ou letra C, 8 metros por segundo? Olha só, pessoal, para resolver essa questão aqui, nós temos que fazer, nós vamos resolver essa questão da seguinte forma, né, olha lá, solução. Primeiro, gente, nós precisamos encontrar os valores respectivos, né, ao veículo A. Então, o espaço dele, através da, olhando o desenho da questão, nós percebemos que o espaço de A é 50 metros, tá? A velocidade dele, a questão fala que é 20 metros por segundo, e o tempo dele é justamente, né, o que nós vamos encontrar jogando esses valores de espaço e velocidade na fórmula. Então, jogando aqui, o, substituindo os valores de A na função horária do veículo A, nós temos o seguinte, 50 igual a 0 mais 20 T A. Passando o 20 dividindo 50, fica T A igual a 50 dividido por 20, e aí nós encontramos o tempo do veículo A, que é 2,5 segundos. Pessoal, olha só, né, aí é uma questão também já de raciocínio também, né, para esses veículos colidirem no ponto C, o tempo que eles, que o tempo que o B tem para se deslocar até C é o mesmo tempo que o A vai ter para se deslocar até o mesmo ponto, né, senão eles não conseguiriam colidir. Então, isso é uma informação importante, né, para que a colisão ocorra, o tempo de A deve ser igual ao tempo de B, isto é, T A igual a T B. Então, olhando a figura, né, nós sabemos que o espaço de B equivale a 30 metros, o tempo de B acabamos de verificar que é o mesmo tempo de A, né, por questões de colisão, ou seja, 2,5 segundos. Então, vamos fazer o seguinte, né, para acharmos a VB, nós vamos substituir o espaço de B e o tempo de B na função horária do veículo B. Então, a questão vai ficar da seguinte forma, ó, 30 igual a 0, né, que é o espaço inicial de B também é 0, mais VB vezes 2,5. E aí, arrumando, né, esses valores, né, do ponto de vista algébrico, né, vamos passar o 2,5 dividido o 30, né, tá multiplicando, passa dividindo, e aí, então, fica 30 dividido por 2,5, que equivale a 12 metros por segundo, portanto, a alternativa correta é a letra A. Gente, olha só, a próxima questão, né, o exercício 3, é uma questão da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul que diz o seguinte, no instante em que um índio dispara uma flecha contra a sua presa que se encontra a 14 metros de distância, ela corre tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidades de módulo 24 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente, o intervalo de tempo levado pela flecha para atingir a caça em segundos é, letra A, 0,5, letra B, 1, letra C, 1,5, letra D, 2, ou letra E, 2,5. Vamos à solução do exercício. Gente, olha só, né, aqui eu vou representar por F dados referentes à flecha e por P dados referentes à presa. Então, o espaço inicial da flecha é 0 metros, tá, gente? Ela está começando o movimento ali, então o espaço inicial dela da flecha é 0. A velocidade final dela pelo comando da questão é 24 metros por segundo, tá? E eu vou dizer que o tempo da flecha eu vou chamar de T. E agora, pessoal, eu encontro a equação da flecha, que jogando na fórmula do sorvete, né, a equação da flecha fica, né, SF igual a 24T. Eu vou fazer o mesmo agora para a presa. O espaço inicial da presa é 14 metros, porque ela já se encontra a uma distância de 14 metros da flecha, tá? A velocidade da presa é 10 metros por segundo, basta ler o comando da questão. e o tempo da presa também eu vou chamar de T, porque a questão não nos dá esse valor. E aí eu encontro a equação da presa, tá, gente? Que fica da seguinte forma, SP, né, ou seja, o espaço da presa, né, é igual a 14 mais 10 vezes T. Como eu quero saber o momento que a flecha alcança a presa, eu vou ter que, eu vou igualar essas duas funções, a função, né, a equação da flecha e a equação da presa para encontrar o tempo, tá, gente? Que leva para a flecha a atingir a presa. Então vai ficar o seguinte, vai ficar da seguinte forma, 24T é igual a 14 mais 10T, tá? Então olha só, semelhante com semelhante, variável com variável, então vai ficar 24T menos 10T, tá somando, né, o 10T tá somando com o 14, ele vai passar para o outro lado, né, vai passar para o lado esquerdo, para o primeiro membro da equação, subtraindo. Então vai ficar 24 menos 10T igual a 14, né? Então, resolvendo aqui, 24 menos 10 dá 14T igual a 14. Vou passar o 14 que tá multiplicando o T, ele vai passar dividindo para o outro lado, né, o segundo membro da equação vai ficar 14 dividido para 14, tempo igual a um segundo, tá, gente? É importante ressaltar aí que no encontro entre a flecha e a presa, o espaço final da flecha será o mesmo da presa, né, isto é, o espaço final da flecha será igual ao espaço final da presa, tá no momento do encontro, tudo bem? Olha só, gente, então, a resposta, um segundo. Existe uma outra forma de resolver essa questão que eu vou estar mostrando para vocês agora, né, a segunda solução é através dos conhecimentos de velocidade relativa, tá, gente? Então sempre que vocês tiverem esse tipo de questão, tá, que trouxer velocidades diferentes aí para dois móveis, tá, e pedir para que vocês calculem o momento do encontro deles, vocês podem encontrar, é muito mais fácil, inclusive, através da velocidade relativa, né, então olha só, o espaço, o espaço, a questão ela nos deu, que é 14 metros, né, o espaço entre a flecha e a presa, então olha só, devemos calcular a velocidade relativa para saber a velocidade da flecha em relação à caça, e como os dois estão em movimentos de mesma direção, temos que a velocidade relativa é 24 menos 10, lembrando que esse 24 é a velocidade da flecha e o 10 é o, é, é a velocidade da presa, então olha só, gente, a velocidade relativa da flecha em relação à presa é 14 metros, né, basta subtrair, e aí nós encontramos, né, nós já tínhamos o espaço que era 14 metros e acabamos encontrando a velocidade relativa que é 14, vamos jogar na fórmula agora da velocidade, tá, então a velocidade, VR aqui, eu estou chamando de velocidade relativa é o espaço dividido pelo tempo, então no lugar de VR eu substituo 14 que é a velocidade relativa, o espaço é 14 e eu vou encontrar o tempo que é 1 segundo, tá, gente, então é uma outra forma de resolver essa questão aí por meio de conhecimentos de velocidade relativa, portanto a alternativa correta é a letra B, então olha só, pessoal, o vídeo de hoje ele fica por aqui, né, é o primeiro vídeo aqui de física, virão outros vídeos aí no decorrer da semana, no decorrer dos meses aí até a prova do Enem de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente, não se esqueçam de dar like aí no vídeo, se gostaram, comentar dizendo o que acharam, compartilhar e se inscrever no canal, isso é muito importante e aí eu termino o vídeo com essa frase aí do Max Planck, do grande físico Max Planck, o pai da mecânica quântica, que diz o seguinte, para os crentes Deus está no princípio das coisas, para os cientistas no final de toda reflexão. Obrigado por assistirem, e até o próximo vídeo. Abraços.